Diante de grandes expectativas e sonhos, Mila finalmente acaba de ganhar uma surpresa incrível. Ela mesmo nem conseguiu acreditar. Incrível é que ela disse que sonhava com isso que acabaram de receber. Depois de ver, ela ficou tão emocionada. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou o Laurindo Sitaque e sou o canal África Lândia aqui, onde você descobre o mundo à distância de um clique. Então pessoal, estamos aqui hoje muito alegres, porque é mais um dia de vitória. Eu queria mandar um forte abraço ao nosso amigo, primeiramente Joaquim Alves, que é esposo da nossa amiga Adelaide, e filhos. Quero mandar também um grande abraço ao seu filho, Joaquim Júnior, junto Samuel Maisa e o namorado, no caso que é o namorado da Maia, chamado Caio. São todos uma família, que fizeram uma oferta especial. Adivinha onde eu estou? Estou aqui nas áreas da Mila. Hoje vim fazer uma visita à Mila, mas essa visita vai ser uma visita de grande surpresa. Por quê? Porque hoje nós vamos poder entrar na casa da Mila para podermos surpreender ela, claramente. O nosso amigo Caio, ou seja, o nosso amigo Joaquim Alves, fez uma doação em massa para ajudarmos a menina Mila relativamente à questão de algumas necessidades que ela tem passado. Adivinham? É que, da vez passada, quando nós fomos lá falar, mostramos o vídeo para os amigos, por exemplo, na casa da Mila, alguns amigos fizeram uma reclamação. Disseram, Laurinho, vem então uma condição, por exemplo, de colocar assim algo melhor para a casa da Mila, porque ela faz muito esforço quando abaixa, essas coisinhas todas. Então, nós hoje vamos chegar aqui para surpreender ela. Ela não sabe, então vamos lá chegar para ver como é que vai ser essa surpresa. Então, amigos, para quem não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho para não perder as próximas notificações, porque fazendo isso você estará nos ajudando bastante. Na verdade, é uma surpresa, ela não sabe, então vou dar uma desculpa. Vou falar, não, Mila, vamos indo a passear, vamos para algum lugar aí e depois a mágica vai acontecer. Então, pessoal, já chegamos aqui, vou bater o portão. Com licença. Ok. Com licença. Oh, quem veio abrir? Oh, Lisandro, tudo bem? Dá um... Vem aqui, meu filho, vem. Tudo bem? Hã? Fala um olá, dá um olá nos amigos. Dá um olá nos amigos. Fala olá, amigos. Então, está aqui a Mila, a pessoa já nos recebendo, fui surpreender, né? Hã? Nós vamos sair hoje, Mila, vamos dar um giro aí. Estão muito em casa, nunca mais saíram? Não é isso, Lisandro, vamos dar um giro? Hã? Então, pessoal, nós chegamos aqui agora, né? Na verdade, fiz uma surpresa, elas não esperavam. Vamos dar um tempinho aí para a Mila se preparar. Enquanto isso, eu vou ficar aqui com o Lisandro, o menino dele, aqui a conversar, brincar com ele, enquanto a Mila se prepara para sairmos. Então, Mila, vamos sair. Vamos ter que resolver uma situação aí em cima, é? E vamos dar um giro aí, ver uma e outra situação. Então, Lisandro. Lisandro, estás sério, meu filho? Você não pode ficar sério, você não pode... Chama, né? Você não pode ficar sério. Tá bom. Então, pessoal, a Mila já está aqui, já se preparou. Junto ao Lisandro. Olá. Mila, Mila está aqui. E olá esse campeão que está aqui, Lisandro, né? Tudo bem? Dá um olá nos amigos. Ok, que bom. Então, pessoal, estamos aqui hoje. Eu disse para a Mila que vamos sair. Vamos aí em volta da cidade. Já faz muito tempo também que não sair, né? Sim. Ok. Então, Lisandro já está aqui todo expectado para sair. E é isso. Estou aqui com a mochila e vamos andar. Então, Mila, essa zona aqui, como é que se chama mesmo? Loçambo Zona A. Ah, Loçambo Zona A. Sim. Mas como é que a zona aqui é tranquila? As pessoas não se metem com os vizinhos? Esta zona aqui é tranquila, sim. Ok. Longe de delinquência, essas coisinhas todas. É bem melhor aqui do que lá onde estavas? Sim. Ok. Ok. Mas assim, aqui em Algúrge não aparece um lote ou terreno para comprar? Porque a pergunta que se faz é assim, tipo, se tu quisesses, por exemplo, sair daqui para um outro local, tem outro local que vês ou gostarias, por exemplo, se for para comprar um terreno, comprar aqui? Eu acho que seria mesmo aqui. Tu gostas muito dessa área, né? Sim. Pessoal, por exemplo, da vez passada eu falei para Mila que falei para ela o seguinte. Mila, se tivéssemos, por exemplo, a possibilidade de sair daqui dessa zona, gostarias, por exemplo, de ir para um outro lado? Ela disse, não, não quero mais sair daqui, quero mesmo aqui. Eu disse, por quê? Ela disse, não, tem aqui. Vocês que tem aqui, era aqui a igreja, né? A igreja, as irmãs da igreja. Ah, igreja, as irmãs da igreja, estamos todas aqui nesse lugar. Então aqui é um local onde você se sente à vontade. Sim. Mas aqui aparece lote e vendas? Sim. Terrenos e vendas? Sim. Ok. Ok. Tá bom. Então gostas muito dessa zona. Aqui tem água, tem luz, né? Sim, tem. Também fica mais fácil eu me encontrar com a Noemi aqui. Ah, Noemi, ok. Sim. Ok. Noemi, eu não sei se você tem assistido o vídeo, mas um abraço aí, minha irmã. Ok, ok. Tá bem. Então vamos chegar mais um pouquinho na estrada para ver se pegamos um meio de transporte e vamos avançar. Tá bem. Sim. Ya? Sim. Ok. Então só conforme eu disse da vez passada e acabaram de ouvir da boca da Mila. A Mila não quer sair dessa zona porque ela se sente a chegar daqui, tem igreja onde ela faz parte. Para além da igreja também tem amigas aqui. Então ela diz que esse é um bairro que lhe acolheu, essa é uma zona que lhe acolheu. Ela aqui se sente, na verdade, tranquila porque tem famílias aqui que lhe acolheram. Então, é... Eu até perguntei ao Mila, por exemplo, se for para comprar um lote aqui, não sei, ela disse que aqui aparece. Então só basta procurar e encontrar, não é isso? Sim. Mas os lotes aqui são muito caros? Não, né? Não, não são muito caros. Ok. Sim. E ultimamente em casa, como é que tem sido Mila? Está tudo tranquilo? Tua saúde está boa? Sim, em casa triste, eu estou tranquilo. Ok. Só frio, que o lesandro ficou gripado. Ah, mas não tem cobertores assim, grandes, para cobrir o frio? Muito grandes, não. Ok. Sim. Está bem. Sim. E aqui conseguimos encontrar uma outra que lhe roda, não sabia? Sim, na estrada. Acho que fica mais econômico pegar uma moto mesmo já, onde subimos lá todos. Sim. Sim. Mila, quando tu queres fazer algumas comprinhas, qual é o mercado que tens usado? Tem um mercado aqui próximo? Tipo, ou praça, não é? Onde vai, às vezes, para comprar, sim. Faz a compra aí de pequenas coisas. É mesmo essa aqui? É mesmo esta. Ah, ok. Sim. Essa que está aqui, olha. Então, pessoal, tem um mercadinho. O da Mila tem feito as suas compras. E, nesse momento, estamos aqui à espera de táxi. Parece. Ah, sem problema. Então, pessoal, conseguimos, na verdade, esse táxi aqui, depois de muito tempo à espera. Mas, finalmente, conseguimos. Está aqui a Mila e o Lisandro, já subiram. E eu vou andar aqui em frente. Eu subi no carro, nem apresentei o anjo que está a nos levar nesse momento. Então, pessoal, a nossa vida, nesse momento, para além de estar na mão de Deus, está na mão dEle, porque Ele é quem está conduzindo. Então, motorista, como é que chamas? Acho que é o Gerson Marimba. Gerson Marimba? Não, Grace. Grace Marimba. Ok, então, Grace Marimba, ele faz serviço de táxi. Então, tu fazes mesmo esse trabalho de táxi, né? Sim. Enquanto estás aqui no âmbito. Sim, acho que tem o teu número, se calhar alguém vai vir aqui e vai conversar esses serviços. Vá na loja. Exatamente. Contactar o 94550574. Ok. Então, pessoal, é isso. O nosso amigo Gerson Marimba. Grace Marimba, né? Já esqueci o olhado a tua palavra, já sou Grace Marimba. Deixa o seu terminal, quem quiser. Daí, vem aqui e precisa de um apoio personalizado em táxi. Então, ele é a pessoa ideal. Estamos aqui a andar sozinha, tem aqui outras pessoas que estão aqui atrás. E a Mila está aí do outro lado, estou aqui. Então, aqui é a Rua 5. A Mila conhece? Sim. Alisandro, você já viu aqui na Rua 5? Conhece a Rua 5? Ok, então, chegamos aqui na Rua 5. Aqui é praticamente uma zona comercial. Como vocês veem, tem várias lojas aqui vendendo vários produtos. E a gente vai entrando aqui, vendo aqui os produtos. Já vejo, você ainda entra aí para ver algo? Sim. Então, só vou ver aqui. Então, Mila, nós viemos aqui praticamente dar um giro. Nós decidimos fazer uma surpresa para ti. Já sabes o que é que vais levar? Sem laver isso aqui, acho que deve ser bonito. Vai levar um fogão, é? Também. Escolha o fogão que queres levar aqui. Assim, desses aqui, dos preços. Pode ser esse ou esse. Depende. Então, escolha o fogão que queres levar. Então, só isso aí. Chegamos aqui, no momento estávamos a falar, mas decidi já falar a surpresa. Os amigos, o casal Joaquim Alves, que fizeram essa oferta para ti, porque disseram que algumas vezes você se agachava muito. Disseram não, tem que, em função das dificuldades que tens algumas vezes de locomoção. Então, decidiram pegar um fogão no vivo. Sim. Ok, então escolha aí, vê qual deles vais levar. Então, pessoal, temos aqui vários, conforme eu mostrei. Lisano, tem fogão? Ok, então a Mila está aqui a falar a cor do fogão. Se o cinzento não tem, vais levar o? O preto. O preto. Mas acho que o cinzento tem, ou vai levar o preto? Escolha a cor. Se o cinzento tiver, é melhor. O cinzento, sim. Tá bem, então a Mila escolheu esse aqui, pessoal, cor cinza. Esse aqui, a vantagem é que já leva asqueiro, né? Não precisa de cobrar toda hora a força. Sim. Aí é. Não, não. Certo. Doçando, vai. Então, só estamos aqui a experimentar, a ver como é que é. O dono está aqui todo intacto, pessoal, novinho, em folha. Mila não está a nos falar, Mila, gostou do fogão? Mila, gostou? Sim. Tá bom. Então, pessoal, está aqui o amigo, porque geralmente aqui tem que confirmar se está tudo ok. Está aqui tudo. E a marca do fogão é esse aqui, Ronche. Está tudo ok. Está tudo ok. Está tudo ok. Então, pessoal, agora vamos precisar de comprar o botijão de gás pela hora, né? Vamos ter que comprar amanhã. Hoje vamos levar o fogão. Amanhã ou segunda-feira vamos trazer o botijão de gás. Vai faltar também, né? Porque, pronto, o valor que nossos amigos enviaram, nosso amigo Joaquim, deu apenas para comprar aqui o fogão. O resto depois vamos ver como é que vamos fazer quanto a questão do botijão de gás. Ok, amigos, estamos aqui a levar. Vamos levar aqui nessa mota de três rodas. Nesse momento vamos sentir saudade do Gideon. Tem aqui a nos apoiar. Ok, então vamos colocar aqui e vamos levar, vamos levar, vamos levar. Então, Mila, vamos subir ali. Vamos lá. Ok, pessoal, já chegamos. Foi cansativo, né, Mila? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Sim. Lisandro, Lisandro, meteu o que na boca, mano? Já ganhou aí o seu fogão? Sim. Bem? Sim. Como é que está aí o coração? Eu ainda não consigo acreditar, não esperava. Ok. Sim. Então, o nosso amigo, né, conforme disse Joaquim Alves, junto à sua digníssima esposa, deram essa oferta para ti. Está bem. E eles fizeram essa oferta para ti. Então, espero que uses e desfrutes. Então, mostra para nós onde é que cozinhavas. Para nós verem. Para os amigos verem aqui onde é que cozinhavas. Esse aqui é o fogão, ou seja, é o fogareiro que usavas para cozinhar. Sim. Algumas vezes dava muita dificuldade porque eu vi que o fogareiro estava em um sítio baixo e você não pode ficar muito, não pode desbaixar sempre, né? Sim. Isso pode dificultar. Então, para além dessa dificuldade, o que é que mais dificultava, por exemplo, para cozinhar? O carvão. O carvão. Sim. Então, tinha sempre que acender o carvão. Até... O mais de pessoa, às vezes, era ter o carvão para cozinhar. Ah, compra do carvão constante. Sim. Às vezes, nem sempre cozinhava ali. Tem momentos que monto ali o fogo naquela parede onde está preta. Ok, ok. Sim, cozinhou assim na lenha. Ok, então, algumas vezes usavas esse espacozinho para poder cozinhar. Sim. E muitas das vezes tinha que se deslocar. E que eu acredito, Mila, que o fogão chega a ser mais econômico. Sim. Porque, por exemplo, o gás... Vocês aqui, o vosso gás pode fazer mais de um mês. Sim. Mais de um mês. E, por exemplo, comprando carvão. Às vezes, compra um carvão de 500. E o gás aqui, né? Uma das grandes vantagens que nós temos aqui, pessoal, é que o gás aqui é muito barato. Muito barato mesmo. Muito barato. Por exemplo, uma botija de gás. Quanto é que trocam? A laranja é mil... Acho que agora é 400. Mil, 400, mil e quinhent. Então, vamos meter a diferença de um botijão. Azul é... A garrafa azul, ao comprar, é mais barata. Mas ao trocar gás, ela é mais cara que a laranja. Porque azul, trocando gás, custa dois mil e pouco. Dois mil? Sim. Ok. Então, a laranja é mais barata a trocar. É mais barata a trocar e é mais cara ao comprar. Ao comprar. Ok. Agora, vai faltar o botijão de gás e o redutor. Sim. Junto à mangueira, né? Então, vamos ter que comprar essa parte para ver se vocês começam já a cozinhar aqui. Claramente que nessa noite, hoje, não vão poder ainda cozinhar. Sim. Porque ainda não temos aqui o botijão. Mas, só que, por exemplo, os locais onde vende o botijão, hoje, essa hora já é tarde. Temos que acordar muito mais cedo e tal. Mas hoje, já estou fazendo os contactos. Acho que assim, se vamos trazer aqui o botijão. Sim. Então, Mila, fala para os nossos amigos aí, Joaquim. Exteriorize a tua felicidade. Esteja livre. Não fica tímida. Porque uma bênção como essa, uma oferta como essa, você não sabe quantos deseja. Então, mostra mesmo que estás alegre. E, ah, esteja à vontade, esteja livre, nada de timidez. Muito obrigada. Não esperava o fogão. Até sonhava com o fogão, mas não esperava. Logo hoje, que estaria na minha casa. Ele aqui na casa. E agradeço muito. Que Deus abençoe as vossas vidas. E dê a mancha, sorte na vida. Sim, tudo de bom para vocês. Ok. Então, Mila. Agora vamos ter comida pronta e rápido, né? Porque já não haverá dificuldade. Há momentos que, se calhar o Lisandro vai chorar, comer de manhã cedinho. Imagina até que acender o fogareiro. Não sei o que, é muito trabalhoso. Já agora vão ter a amabilidade, por exemplo, de cozinhar para o teu filho rápido. Sim. E outra questão, existem alguns cuidados até, por exemplo, com fogão, né? Sim. Mas, tu já usas fogão. Por que nós compramos? Uma das vantagens, por exemplo, desse fogão, é que você não vai precisar mais de fósforo. Para poder acender. Ele já vem com a chequeira automática. Então, basta clicar, se tiver gás, ele acende já. Isso é uma grande vantagem. Então, significa que a partir de hoje, dificilmente vocês vão passar a usar fósforo. Sim. Por isso é que nós optamos por esse. Esse aqui nos custou, o preço total foi R$75, 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 R$74. Então, Mila, é isso. Vamos indo conquistando as coisas, aos poucos, né? Tem tantas outras coisas que precisamos conquistar. Sim. Exatamente, vamos indo conquistando aos poucos. Mas, a princípio, é isso. Porque a gente está fazendo a entrega de acordo com aquilo que estamos a ver, que é prioritário e necessitado. Ou seja, de necessidade, prioritária para ti. Sim. Na vez passada, por exemplo, você lamentou comigo sobre a questão do fogão, ou seja, do carvão, que é muito difícil. E você imagina que, tu disseste que algumas vezes cozinhas aqui fora. Sim. Quando é tempo chuvoso, como é que fica? Um pouco complicado. É complicado porque, imagina, se você não tiver carvão, vais ter que cozinhar aqui fora. E cozinhando aí fora, como é que fica com a chuva? Complicado. Bem complicado, né? Sim. Bem complicado. Então, é basicamente isso. Mais um sonho realizado. Sim. Mais um sonho realizado. E mais um patamar alcançado dentro daquilo que são as tuas expectativas. Pessoal, não tenho palavras para agradecer, senão exteriorizar a minha gratidão, de maneira geral, a todos os amigos. Porque vocês estão a mudar a vida da Mila, vocês estão a tornar isso possível, né? Isso possível. Se essa coisa foi feita, não é através de mim, né? Porque eu não tenho condição para fazer isso. Não tenho condições para fazer isso. Mas os amigos do outro lado, incansavelmente, têm mostrado amor e afeto pela vida da Mila e o seu filhinho, o Lisandro, e têm constantemente contribuído para o melhoramento da vida dela. Porque, pessoal, vocês sabem que a Mila merece, né? Ela já passou muitas dificuldades na vida. E que quando ela conta sobre esse assunto, ela chega até a lacrimejar. Então, ela merece ter momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos que venham a impactar a vida dela. Então, Mila, nós queremos agradecer o tipo de pessoa que você é, a tua simplicidade, a tua disponibilidade, né? Sempre que a gente veio aqui com o Gideão, você sempre nos recebeu. Quando a gente vem e bate a tua porta, você nunca hesitou em abrir. E sempre mostraste um tremendo amor, um tremendo carinho por nós. Então, nosso agradecimento. E cremos, claramente, que muita coisa ainda vai ser feita, ok? Sim. Então, Lisandro, tudo bem, filho? Amar com um pouco de fogão. Oh, está a mostrar seu boneco. Seu bonequinho. É boneco, né? Quem é esse, Lisandro? Como é que se chama isso aqui? Como é que se chama isso aqui, Lisandro? Esse aqui, quem é o nome dele? Ah, Lisandro. Como é que se chama? Dá um olá, meus amigos. Fala olá, amigos. Ok, pessoal. Então, está aqui a Mila. Ela pediu para que eu abrisse já o fogão e colocar num sítio já estratégico, de maneira que quando a gente trazer aqui a botija, não haverá embaraços para ela. Então, os amigos sabem, por exemplo, da dificuldade que ela tem no braço. Então, eu vou ajudar a abrir aqui o fogão. Mas eu vou tirar aqui, pessoal, vou só tirar aqui esses entraves. Acho que tem que cortar, né? Então, vamos lá? Desculpa, desculpa, desculpa. Cala, 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 cala. Cala, hein? Cala, 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 cala. Eu acho que seria... Meter aqui atrás? Sim. Do outro lado, né? Sim. Tá bom. Então, vamos... Ela disse aqui, né? Ok, pessoal. Então, a Mila pediu para colocar aqui atrás da porta. Aqui está bom? Sim. Né? Ficou aqui, desse lado, conforme os amigos vêm. Por acaso, a tua casa ganhou um novo brilho, né? Sim. Está muito lindo. Sim. Ganhou um novo brilho aqui e ficou muito, muito, mas muito lindo mesmo. Ok, amigos. Nós ficaremos por aqui. Obrigado a todos vocês que têm constantemente nos apoiado, que permaneceram até o final desse vídeo. E eu quero vos dizer, amigos, que nós temos compromisso para o próximo vídeo. E tchau. Tchau, meus amigos. Tchau. Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.